Fala nação, saudações do Brunegras trazendo vídeo na manhã deste Natal Então, feliz Natal aí pra cada um de vocês, pra suas famílias Mas trazendo aqui notícias do nosso Mengão, galera Depois do sacode que o Benfica tomou do Porto Na última, que dia que foi aquilo? Na última quinta-feira O day after lá no Benfica não tá nada legal, né? Eu vou trazer algumas informações aqui dos sites portugueses Dizendo que Benfica espera que o Jorge Jesus peça a demissão Benfica diz que não tem tempo hábil pra demitir o Jorge Jesus até o próximo jogo contra o Porto A gente vai analisando o cenário O negócio é o seguinte, o Flamengo vai aguardar até o dia 30 Que é o dia desse jogo contra o Porto O Porto vai amassar o Benfica novamente E a situação que já tá insustentável, bicho Não vai ter mais o que fazer E o Jorge Jesus vai ser demitido do Benfica O cenário caminha pra isso Ou vocês acham que o Jorge Jesus vai pedir demissão do Benfica? E tem site português dizendo que a multa do Jorge Jesus lá é de 2 milhões de euros Já melhorou bem Na semana passada aí, o pessoal falava que era 10 milhões de euros 6 milhões dele, mais 4 da comissão Então eu vou trazer aqui essas principais notícias Tem time de fora querendo o Gabigol O Flamengo tem renovação de contrato com a Adidas Vou dar uma pincelada nas principais notícias agora nesse vídeo Mas antes eu preciso pedir pra vocês que são novos aqui no canal Pra se inscrever, ativar a notificação de sininho aqui embaixo Pra não perder nenhum novo vídeo dessa novela Quem será um novo técnico do Flamengo? Galera, então ó, seia do dedo no like também Deixe sua participação nos comentários Que vai ajudar demais o YouTube entender a aprovação desse vídeo Galera, vamos então acompanhar as principais notícias de hoje Ih rapaz, cadê as notícias? As notícias sumiram Vamos colocar as notícias aqui na tela Tá aí as notícias Benfica espera que Jorge Jesus abdique Aqui tá no português, né? No português de Portugal Calma, vamos dar uma lidinha aqui A matéria do jornal O Jogo Na luz, né? Que é o estádio da luz, estádio do Benfica É visto como mais prejudicial O desempedimento, né? Que é a não demissão Antes do novo clássico contra o Porto Mas contava-se que o técnico abrisse a porta Ou seja, que o Jorge Jesus pedisse demissão O fim da linha é cada vez mais um cenário real Para Jorge Jesus no Benfica Podendo mesmo acontecer a qualquer momento Embora todos os dados ao dia de hoje Apontem para que, segundo o Jogo Apurou Que é o site, né? Seja ainda sob o comando do técnico de 67 anos Que os encarnados, que o Benfica Eles vão jogar dia 30 contra Um novo jogo contra o Porto Dessa vez pela Liga Portuguesa Isso por uma questão de agenda E porque ainda será analisado O estado da nação nas próximas horas No momento em que, do lado dos responsáveis benfiquistas O técnico já deveria ter, pelo menos, colocado o cargo à disposição Então está aqui a matéria do jornal O Jogo Falando que o Benfica aguarda Que o Jorge Jesus peça demissão E a outra matéria é o seguinte, ó Ligação ao Flamengo mal digerida no Benfica Então pegou mal demais aquele encontro do JJ com os dirigentes, né? Com o Marcos Braz e também com o Bruno Spindel Deixa eu só voltar aqui para a matéria Internamente é reconhecida a falta de química Entre os jogadores e a equipe técnica Então o jogador do Benfica também não está falando Mesalíngua do Jorge Jesus E de sua comissão não A falta de qualidade nas exibições E os resultados com os dois rivais Desperteiro para Sporting 3x1 E para Porto Foi 3x0 Mas poderia ter sido 5 ali Encheram a paciência dos dirigentes Um dos outros motivos que sustenta A má avaliação interna a Jorge Jesus Tem a ver com o Flamengo E sua presença em Portugal De dois dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel Para tentar contratar Como é público ainda o treinador do Benfica Mesmo autorizado pelo presidente Rui Costa A cúpula diretiva considera Que o técnico deveria ter gerido Os acontecimentos de outra forma Adiando o encontro Não se sujeitando a aparecer Numa fotografia com o empresário Bruno Macedo Ainda no início da semana Que trabalha com o Flamengo e com Jesus E até poderá ser ele E acertar a saída E o regresso ao Mengão Nem dá as respostas via WhatsApp E jornalistas brasileiros Como foi no caso do Érico Faria Na véspera do jogo contra o Porto Que Jesus falhou Por cumprir uma suspensão de 15 dias Ele não pôde estar à beira do gramado Voltando na próxima visita Então no jogo de quinta-feira Fica o aviso aí pra galera Quinta-feira se o Jorge Jesus Não for demitido até lá Vai ter coletivo assim Do Jorge Jesus, hein? No jogo passado ainda era O João de Deus Por causa da suspensão Tá lá A derrota para o Porto Aliada à qualidade da exibição Foi muito ruim Foram muito mal digeridas Pelos dirigentes benfiquistas Pelo que o futuro do comando técnico Será tema de análise Por parte de seus responsáveis Nas próximas horas Podendo o Rui Costa Ter de ele próprio Dar um passo à frente Para clarificar o atual momento Que o Benfica atravessa E pronunciar-se Sobre um possível despedimento Uma demissão Que custaria o pagamento Do salário da metade da época Em falta Falta em seis meses De contrato Cerca de dois milhões de euros Brutos A pagar por inteiro Ou de forma faseada Ou parcelada Pelo Benfica Como é convicção na luz Aí pelo Flamengo Então os jornais portugueses Trazendo Como que tá o clima Lá na terrinha Galera E hoje no Globo Esporte A Benfica vê tempo curto Até clássico E espera que Jorge Jesus Peça demissão Diz o jornal Pressionado ao clube português E desejado pelo Flamengo Mister ainda deve comandar Encarnados em clássico Contra o Porto Na próxima quinta-feira A demissão caiu bem Doze milhões Que custaria o Benfica Ou seja Dois milhões de euros Aqui é a mesma matéria Em cima do jornal O Jogo Vou dar uma passadinha Lá no Uol Esportes Uol Esportes Olha lá Diretoria do Benfica Espera que Jorge Jesus Peça demissão Tá todo mundo Repercutindo Na matéria do jornal O Jogo Que foi o que eu trouxe Aqui No início desse vídeo E tem aqui A Raíssa Simplice O presidente do Benfica Liga para o Jorge Jesus E avisa que não demitirá O treinador Então o Benfica Tá pressionando o Jorge Jesus De certa forma Para que o Mister Peça demissão E sobre a renovação De contrato com a Adidas No Globo Esportes Também está uma matéria Interessante Com o Gustavo Oliveira VP de Marketing Que diz que o Flamengo Revela planos Para 2022 E meta de renovação Com a Adidas Olha lá Em entrevista A dirigente explica Negociações Para os anunciantes Do uniforme Diz que o clube Vai entrar fortemente No mundo dos Aí dos bitcoins Dos NFTs E investirá No projeto Fladelivre Eu vou depois trazer Um vídeo Desmiuçando bem Essa entrevista Com o Gustavo Oliveira Que é uma entrevista Com muitos detalhes E não vai dar Para trazer nesse vídeo Ainda E lá no Sul O jornalista Wagner Martins Diz que o Paulo Souza Vai ensinar com o Inter Essa informação Foi desmentida Ainda acho que no Twitter Pelo empresário Do Paulo Souza Que aconteceu O Inter enviou Uma carta Para o Paulo Souza Dizendo ali Fazendo ali Oficializando A proposta Junto ao treinador Mas o treinador Ainda não Confirmou E aqui o Paulo O Wagner Martins Diz A comitiva Colorado Embarca neste domingo Amanhã Para Portugal Finalizar a Contratação Do Paulo Souza E a notícia Sobre o Gabigol Está lá no Fla Resenha Aston Villa Newcastle E West Ham Preparam Proposta Por Gabigol De acordo Com a publicação De site europeu Os três clubes Da Premier League Tentarão A contratação De Gabi No início De janeiro A matéria Saiu Aonde A matéria Saiu 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 No Eurosport Olha lá Que ainda salienta Que o desejo De Aston Villa O Aston Villa Quer Por indicação Do ex-jogador Steve Gerrard No entanto A tentativa Dos clubes Partirá De um empréstimo De curto prazo Aí não vai acontecer Né Amigo Esse dia Existe um time Da Rússia Que estava querendo A contratação Por empréstimo Sabe de quem? Sabe de quem? Aí as fotos Da apresentação Do Jorge Jesus Lá no Benfica Que eu Separei a fotinha Da capa É O time da Rússia Que no empréstimo De seis meses Do Bruno Henrique Tá de brincadeira O Flamengo O pessoal Tá achando o que? Que é o Flamengo De dez anos atrás? De jeito nenhum Então se esses times Inglês Tentaram o empréstimo Do Gabigol Por seis meses Tá de brincadeira Né galera? Então terminando O giro de notícias Deste sábado Então vamos aguardar Aí os jornais portugueses Dizem que o Benfica Espero que o Jorge Jesus Peça demissão Então vamos aguardar Aí sendo Nos próximos capítulos Muito obrigado Pela companhia De cada um de vocês Até a próxima Saudações Rubro-negras E Mengão Tua glória É lutar e vencer Valeu galera Fui Tchau Tchau